Abraça o peito! Toda fofoca! Toda dest которой했다! Toda contenda! Diz que me abraça agora! Abraça esse compadre Espírito Santo! Vem curando agora! Aonde tivermos uma vida enferma! Vai curando agora Espírito Santo! A primeira vida é pra Jesus Jesus quer salvar Tem uma cidade preparada Lida pra mim e pra você Cadê a primeira vida pra Jesus? Saia correndo do seu lugar Porque o Senhor, Ele quer Dar uma direção certa A primeira vida pra Jesus Cadê? 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 A igreja pode levantar a mão E dar um abenço de glória pra o Senhor Espírito Santo Vai curando agora Vai curando agora Essa igreja de vestido Tá com a mão levantada Dessa galinha aí Faz assim, palma Faz assim Pra saber o que o Senhor tá te curando agora O diabo tinha preparado tudo Mas Ele tá Sarando E Ele está curando E Ele tá te protegendo De uma forma tão grande A partir de hoje Para tu saber que o Senhor Fala contigo Olha bem pra mim Olha bem pra mim Segura ela que eu vejo Deus abracando essa mulher agora Abraça ela Espírito Santo Abraça ela Espírito Santo Abraça ela Espírito Santo Vai curando ela agora Espírito Santo E pode levantar a mão E o Senhor está aqui A primeira vida pra o Senhor Santo Santo Olha, ó Que assim diz o Senhor Tá vendo esse povo aqui? É pouco e é pequeno Que Deus vai colocar na tua irmã Nada mais Nada mais O Senhor tem sacra dada No meu coração Tudo médio e distância Tem o coração puro e humil Nada mais Se prepara Tem momentos de falar assim Eu não grato mais não, Senhor Não dá mais Simão, sirileu Quem pode dar glória Pra quem vai? Pra quem ajudar? Quem pode dar glória? 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 Quem pode dar glória?